Quem vê o Itauã na rua, no dia a dia, talvez nem imagina o talento que ele tem guardado. Mas basta o jovem de 18 anos, com nome de origem indígena, abrir a boca, pra todo mundo ficar de boca aberta também. Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Um vídeo com ele cantando essa mesma música, viralizou nas redes sociais. Todo mundo menos você Passaram a chamar o jovem de Marílio Uma referência à saudosa rainha da sofrência, Marília Mendonça Que nos deixou em 2021 Eu acho muito legal, porque Marília Mendonça é minha maior inspiração Minha primeira inspiração foi a Simone Simara, tem o Forro do Moído Mas minha maior inspiração é a Marília Mendonça, que ela revolucionou a música em geral, não só o sertanejo Então é um prazer enorme ser comparado principalmente com a rainha do sertanejo, rainha da música brasileira, que é a Marília Mendonça, né? Mas o menino é fã com força mesmo, é de Simone e Simara As irmãs, que até 2022, formavam uma das duplas femininas mais famosas do Brasil O sonho do Itauã de ser cantor virou o sonho da família inteira Que largou tudo no Maranhão para acompanhar o rapaz Vieram a mãe, o pai e dois irmãos para Goiânia Com a cara, a coragem e, claro, o talento do Itauã A gente veio passar 15 dias de férias Aí ele cantou no barzinho, lá no Village E esse amigo nosso incentivou para a gente vir, né? Aí eu fiquei naquela, nossa, mas vamos chegar lá, vamos pedir conta, como é que vai ser Aí ele foi, chamou nós, falou que queria vir Aí meu esposo começou com ele, é isso que você quer mesmo? É, então vamos Passamos os dias morando em uns kitnets lá no Vila Nova Aí na casa de uma pessoa lá maravilhosa Só que aí a gente queria uma casa para a gente mesmo, assim, num lugar separado, né? Que não tivesse acesso direto para a rua, né? Aí a gente foi e se mudou para cá, mesmo complicado, porque o aluguel é bem caro Mas a gente deu um jeito de vir e conseguimos assinar as carteiras aí num serviço aí que não ganha tão bem, né? Porque a gente tem que estar sempre por perto Hoje, um ano e quatro meses depois, Itauã divide seu tempo entre o trabalho de atendente de telemarketing E os shows em barzinhos e comemorações particulares Mas tem fé que mais cedo ou mais tarde vai estourar e viver exclusivamente da música Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo